Participado aí, tem recebido convites para uma série de feiras do livro, em toda a região. Eventos literários, palestras, então a gente tem bastante trabalho com isso. E esse é um trabalho de divulgação da cultura. E tem sido muito gratificante também para nós, porque em algumas escolas, por exemplo, comigo aconteceu isso, os alunos estudaram meus textos, e aí eu fui para uma discussão com eles. Então eles estavam vendo, aquilo que eles tinham lido, o escritor estava ali personificado na frente deles, e foi interessante discutir com eles processo de criação, de escrita, linguagem formal versus linguagem informal. E para o escritor é um desafio porque foi estudado, não chegou apenas para dizer eu escrevi. Não, o pessoal leu, estudou, as perguntas tinham um fundamento, vamos dizer assim. Bem, o próximo evento da Alivate agora é a Feira do Livro, em parceria com a Prefeitura Municipal de Lajado e com o SESC. E esse ano o tema é História em Quadrinhos. E nós vamos fazer lá um colóquio literário, então o colóquio literário é aberto ao público, então nós vamos ter uma discussão lá com a participação daquele que é o cartunista mais famoso do nosso estado, o Iote. O Iote. Como é que funciona esse colóquio? Vamos assim, ampliar essas páginas? Qual é o, como é que nós estamos programando esse colóquio? Nós vamos lá, primeiro vamos fazer uma, em PowerPoint lá, vamos criar um pouquinho, mostrar um pouquinho da história dos quadrinhos. Então, os quadrinhos aí oficialmente estão completando aí 120 anos, mostrando os principais personagens. E o quadrinho o pessoal às vezes considera uma forma menor de literatura, mas o quadrinho é a porta de início na literatura. As crianças, a maior parte, entra no mundo da literatura pelos quadrinhos. E se eu falar em alguns personagens de quadrinhos, se eu falar no Homem-Aranha, se eu falar no Batman, se eu falar na Mônica, se eu falar no Pato Donald, no Tio Patinhas, imediatamente vem à memória das pessoas a imagem desses personagens. Verdade. Se eu falar na Madame Bovary, se eu falar em alguns personagens literários, não vem nada de imagem. É o imaginário de cada um. Exatamente. Então, a história em quadrinhos, ela tem uma força brutal no início da parceria humana com a literatura. E nós queremos resgatar isso e mostrar. Então, vamos mostrar um pouco da história e depois vamos discutir com o Iotti um pouco do processo criativo. Porque o cartunista, ele também está procurando assunto na sociedade. Assim como o cronista, eu tenho que resumir lá em dois mil ou treze mil toques. O cartunista tem que resumir o dia ou a semana numa imagem. Numa tirinha. Numa tirinha. Então, vejam que é um trabalho, de certa maneira, semelhante ao nosso. Bem, então, esse é o próximo evento. E como é que nós temos descoberto os novos talentos no Vale? A gente tem feito a cada dois anos um concurso literário. Para aquelas pessoas que não têm, para trabalhos inéditos e para as pessoas que não têm esses trabalhos ainda publicados, na área de poesia, crônica, conto, crônica histórica e literatura infantil juvenil. E temos trazido, tem uma série de autores aí saindo das suas gavetas. E nós estamos mostrando eles para o público. E isso faz com que nós precisamos estimular o trabalho do escritor. É um trabalho árduo. Por quê? Para se tornar um escritor, primeiro tem que aprender a ler e escrever. Sim. O que não é, pode parecer fácil, mas não é. Nós somos um país de analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler mal e porcamente e têm imensa dificuldade em se expressar por escrito. Sim. Então, tu imagina, nós temos um grande tempo aí em que essa pessoa vai aprender a ler, a escrever e depois ela vai começar a criar. E esse processo de criação, como qualquer processo, no começo a gente faz coisas, ainda não tem uma personalidade bem definida literária, vai se criando dentro dos estilos, até que tem alguma coisa pronta. Bem, aí ele tem que mostrar. Como é que ele faz para mostrar? Então, os concursos... Aí entra a academia. Exatamente. Os concursos são uma maneira dessa pessoa, olha, existo para o mundo, criei isso aqui. E tu não imagina a alegria dessas pessoas quando são premiadas, quando são reconhecidas. E olha, o trabalho vai ser publicado. É fascinante ver as famílias indo lá junto, aquela pessoa da família recebendo um destaque. Então, essa é uma das atividades da academia literária que nos dá um imenso prazer. E nos dá muito trabalho. Porque tem que selecionar uma comissão julgadora, tem que criar critérios, tem que receber o material, tem que ler, tem que avaliar. Aí tem discussão, olha, corrigimos ou não corrigimos os erros de sintaxe, os erros gramaticais. Então, tem uma série de discussões lá na academia. E cabe destacar que é voluntário, né? O trabalho completamente voluntário. Ninguém é remunerado, pelo contrário, a gente mais gasta do que recebe. Mas é um trabalho tremendamente prazeroso. E é a maneira como nós temos de contribuir com a cultura do Vale do Itacoari. E se nós pararmos para olhar, são poucas as regiões do Brasil que tem uma academia literária. E uma academia literária que está sendo hoje reconhecida, que tem trabalho para mostrar. Outras regiões têm vindo conversar com a gente, olha como é que funciona, como é que vocês montaram, como é que vocês trabalham. E claro que a gente depende muito da parceria com o poder público. E o poder público, nesse ponto, tem sido tremendamente sensível. E digo a nível regional, não só em Lajado, mas uma série de prefeituras, secretários de cultura, têm se mostrado muito receptivos ao trabalho da Alivate. Eu ia comentar também alguma coisa sobre os critérios de seleção para os acadêmicos. Hoje em dia nós trabalhamos, o nome é escolhido, e para essa pessoa poder ter o seu nome submetido à academia, ela tem que ter um livro publicado. Esse é o critério básico para participar. Quer dizer, não basta só ter crônica no jornal, ter algumas poesias publicadas, tem que ter um livro publicado. E isso passa por um processo de votação e de aprovação, e no final tem a formalização. Como aconteceu nessa semana, uma cerimônia em que a pessoa é apresentada, seu trabalho é apresentado, ela escolhe um patrono para a sua cadeira, ou seja, quem é esse patrono? Alguém do Vale do Taquari, já falecido, com obras publicadas. Então, é uma maneira de nós fazermos uma homenagem aos que vieram antes de nós, e que estão perpetuados em suas obras, porque a beleza do escritor é que a sua obra fica perpetuada. Mesmo depois de morto, ele continua conversando com as novas gerações. Por isso que eu digo sempre, a literatura é uma das poucas formas conhecidas e comprovadas que você tem de se falar com os mortos. É possível conversar com os mortos através da literatura. E entendê-los ainda. Eu posso pegar um livro do Machado de Assis, que morreu há anos, ler, e eu estou conversando com o Machado de Assis. É verdade. Então, esses são os critérios da academia. Sede da academia e contato com o público, já não falaste sobre os colóquios, mas como funciona, onde são as reuniões, como é a questão do dia a dia, ou os encontros da academia literária? Bem, a academia tem se reunido, pelo menos a casa, duas vezes por mês, no Parque Histórico de Lajanto. Lá nós ocupamos a casa número 12, que é a famosa Casa da Jacobina. Sim. E lá nós temos uma mesa de reuniões, um local para reuniões, e temos uma pequena biblioteca. E o nosso sonho que nós estamos alimentando nessa biblioteca é termos a maior parte do que já foi publicado no Vale do Taquari, nós termos essa biblioteca. Então, a gente está sempre caçando livros de escritores do Vale do Taquari, garimpando de que é a palavra mais exata. E a gente já tem lá uma coleção bem considerável de volumes de escritores do Vale do Taquari. Esse é o propósito dessa pequena biblioteca que nós mantemos lá. Temos uma reunião que é mais administrativa, para discussão de assuntos internos, e uma discussão que é aberta ao público, chamada de Colóquios Literários, em que se discute um assunto. Esse ano nós discutimos a crônica histórica no Vale do Taquari, e o Vale do Taquari teve participação importante, por exemplo, na Revolução Federalista. Já discutimos o papel das novelas na literatura. O pessoal torce um pouquinho o nariz quando se fala em novela, mas a novela é o grande gênero literário que o Brasil exporta. As nossas novelas são exportadas. A Rede Globo tem um padrão de produção de novelas, muito bom, internacional. E se nós olharmos as outras redes brasileiras, estão indo atrás. E todas elas estão tentando fazer novela, mas ninguém chegou ainda no padrão de qualidade e de sucesso que a Rede Globo tem. É, é nítido, né? Basta passar os canais. Assim como os americanos lá, tem os seriados deles, são bons nisso, nós somos bons em novelas. E temos que entender assim, uma novela, antes de ela ir ao ar, alguém escreveu, pensou, criou os personagens. Então tem uma série de pessoas ligadas à literatura trabalhando. E o processo de criação de uma novela não é um único escritor. Tem um escritor que lidera. Mas ele tem uma série de assessores que também são assessores, escrevendo ali o papel de outros personagens menores na trama e seguindo a trama principal que ele designou. Então é uma forma também de literatura. Goste-se ou não. Exatamente. Falando em novela, eu vou lhe fazer uma pergunta assim, para que o Marcos Frank diga. Essa questão leitura e imaginário do que a leitura proporciona e às vezes aquela literatura, ela é transferida para um filme ou para uma minissérie e muito se diz que o imaginário é melhor do que o visível. Nos fale um pouco sobre isso, Marcos Frank. Nós estamos vendo aí uma série de obras literárias que ficam tão fortes que elas acabam sendo transplantadas, vamos dizer assim, para o cinema ou para as novelas. Aconteceu nas novelas, por exemplo, aconteceu com a Escrava Isaura, que foi sucesso mundial. Uma obra da literatura que foi transplantada para o mundo das novelas. Nós estamos vendo isso muito agora no mundo dos quadrinhos. Sim. E é normal que haja um pequeno desencanto, porque assim, quando eu leio e imagino um personagem, eu crio um mundo meu. E de repente, quando um diretor leva isso às telas, ele modifica um pouquinho esse meu pensamento. Ele transforma em físico aquilo que era imaginário. E aí o que acontece? A força de um filme é tão grande que acaba sendo dominante. Eu me lembro que no primeiro Batman, a indignação foi grande. Porque, não, peraí, o Batman que nós imaginamos não é assim. Esse Batman aí está meio diferente daquilo que nós imaginamos. Sim. E isso acontece. Então, quando se cria um filme, a gente restringe um pouco a nossa capacidade de imaginação que uma obra escrita dá. Sim. Porque como ela não tem imagem, eu sou obrigado a imaginar. O quadrinho já não tem isso. O quadrinho me dá a imagem. Ele me dá o texto e me dá a imagem. Então, eu sou obrigado a ficar restrito naquela imagem. O filme, mais ainda, me dá a imagem, me dá a voz do personagem, me dá tudo. Então, ele exige um esforço menor do que a obra literária, que te obriga a imaginar. E aí, de acordo com a descrição que aquele escritor está fazendo, você vai imaginando o personagem. Se nós botarmos dez pessoas a ler o mesmo livro ao mesmo tempo, se nós pudéssemos olhar a imaginação dela, nós veríamos dez personagens diferentes. A impressão que dá é que aproxima mais, na literatura, do prazeroso. Que a pessoa que está lendo, ela está tendo mais prazer porque está vendo de acordo com a sua realidade. Com a sua imaginação. Com a sua imaginação. Botando o seu mundo interior também. Seus valores. Está entrando ali. Aquela história de um livro. Estou com um livro tão bom que não consigo largar. Isso. Quem é que nunca teve essa experiência? O livro é tão bom que eu não consigo largar. E é o sonho de todo escritor. Eu li agora, pouco tempo atrás, um livro chamado A Montanha e o Rio. Escrito por um chinês. Que mora agora nos Estados Unidos. É professor de literatura. Estuda muita... E ele passou a história da China, de mal até os dias de hoje, criando dois personagens personagens que são antagonistas. Que são irmãos, mas são antagonistas. E o livro é impossível de largar. De acordo com a sua visão. Exatamente. E o que aconteceu? A imaginação faz. Ele te traz. Te traz informação. Te traz história. E te coloca também no drama dos personagens. Sim. Então a boa literatura tem essa capacidade de nos fazer grudar num livro. Marcos Frank. Ele é o vice-presidente da Alivate. Academia Literária do Vale do Taquari. Esteve conosco no programa TV Informativo e Light News 1ª edição. Parece que meia hora é muito, mas... Passou voando. Passa voando. Inclusive já passamos alguns minutos. Eu gostaria de lhe pedir ter alguma consideração. Gostaria de deixar um recado em nome da Alivate aos ouvintes da Light FM. Eu queria agradecer a oportunidade de conversar com todo o público aí de vocês. E convidar o pessoal aí pra... em setembro. De 7 a 11 de setembro, se não me engano a data, a Feira do Livro. A patronessa desse ano é muito cara aí ao Fabinho, né? É a escritora Marisa Martins. Sim, isso. E ela vai estar lá acampada e tem certeza que ela vai ser uma figura especial na nossa Feira do Livro. É, ela vem... Eles viajam pelo Brasil de motorhome, já estando aposentada, e estará lá com o motorhome atendendo, conversando. Ao ser convidada, ela me disse que foi um prazer e o prazer vai ser tão grande que vai estar do início ao fim 100% presente. Eu tenho certeza que a escolha não podia ser melhor. Sem sombra de dúvida. Obrigado, Marcos Frank, ocupante da cadeira número 9 da Alivate e vice-presidente neste momento aqui para a nossa conversa pelo estar aqui no Light News 1ª edição e no programa Light na TV Informativa. Light FM 91.7 igual a você, diferente. Vamos encerrando neste momento, portanto, o programa Light para a TV Informativa. Estamos encerrando a semana também do Light News 1ª edição. A você, espectador, muito obrigado pela audiência. A você, ouvinte, também. Retornamos em instantes com o programa Espaço Light. Bom dia. Música